Oi gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra mostrar a caixinha de junho da Glambox, que é a edição Jardim do Amor Olha que caixinha mais linda, gente! Tem uma frase aqui atrás, ó, que tá escrito pra florescer qualquer amor Muito bonitinha, né? É uma edição em comemoração ao dia dos namorados, né? Que já tá bem pertinho E a caixinha chegou mais cedo, então eu vim correndo aqui pra poder gravar pra vocês E antes de mostrar os produtos, eu sempre lembro vocês que eu tenho um cupom de desconto, né? Tanto pra quem ainda não é assinante da Glambox, quanto pra quem quer renovar a sua assinatura Que é o cupom da Eglant, tá? Esse cupom, ele tá dando essa semana até R$100,00 de desconto Mais um kit com quatro produtos no plano anual Então como ele funciona, né? Se você fizer o plano mensal, você ganha R$10,00 de desconto no primeiro mês Se você fizer o plano semestral, você ganha R$30,00 de desconto no total da sua assinatura E essa semana, se você usar o cupom da Eglant Ele tá dando R$100,00 de desconto no plano anual Mais um kit com quatro produtinhos Eu não sei, tá? Exatamente até que dia ou até que horas vai essa promoção Mas se você ainda não é assinante, corre lá pra assinar pra não perder E sempre que você for assinar, eles colocam um avisozinho, tá? Lá na área de assinatura de qual brinde que você vai receber Então o brinde que tiver vigente no momento e que aparecer lá o recadinho É o brinde que você vai receber, tá bom? Outra informação legal é que esse cupom, ele também funciona lá na loja da Glambox Que é o glambox.com.br barra loja Então quando você fizer qualquer comprinha na loja da Glambox Que já tem desconto, né? De até 60% pra quem é assinante É só colocar esse cupom aqui na finalização da sua compra E você vai ganhar mais 5% de desconto, tá? Além dos descontos que já existem lá na loja No total da sua compra, tá? Então é só colocar da Glam E você ganha mais 5% de desconto adicional na sua compra Se preferir, tem um linkzinho aqui no box de descrição do vídeo É só você clicar, você vai direto pra área de assinatura Já com o cupom inserido Mas vamos aos produtinhos dessa edição Deixa eu mostrar pra vocês como tá a minha caixinha aqui por dentro Olha só E eu vou começar por esse produtinho aqui, ó Da My Brush Que é um pré-pull, né? Um pré-shampoo É uma embalagem de 250ml Eles dizem aqui que é um creme capilar que protege os fios, né? Dos efeitos abrasivos do shampoo Enquanto repõe as proteínas essenciais do cabelo Ele é enriquecido com elastina, extrato de frutas vermelhas E também extrato de geleia real Ele é até um pré-pull um pouquinho diferente Porque eles recomendam que você use todas as vezes que você for lavar o cabelo Mas é só você molhar bem os fios, né? Retirar um pouquinho do excesso de água Passar o pré-pull no comprimento e nas pontas do cabelo E depois enxaguar e aplicar o seu shampoo, né? Eu costumo aplicar o pré-pull com o cabelo seco, tá? Mas esse aqui é pra usar com os fios molhados E depois, na hora que você for lavar com o shampoo Eles recomendam usar a escova My Brush Que é a escova que veio também na minha caixinha desse mês Eu ainda não conhecia a marca Eu achei bem legal E esse produtinho aqui, lá no site deles, tá? Tá custando R$119,90 E como eu disse pra vocês, também veio a escova da marca, né? Que é a escova My Brush Que é essa aqui Deixa eu abrir o pacotinho aqui, ó Ela vem com um ganchinho Que é um daqueles ganchinhos que a gente coloca na parede, né? Pra você pendurar corretamente a sua escova, né? E ela poder secar direitinho, né? E a escova My Brush Que é essa aqui, ó Deixa eu colocar a alça Olha só como ela é Ela tem esses dentinhos na frente, né? E uma alcinha pra ajudar a segurar a escova aqui Enquanto você usa ela nos fios, né? E o que que ela faz, né? Esses dentinhos aqui Que tem na parte da frente da escova, né? Elas vão ajudar a massagear, né? E fazer a higienização correta do couro cabeludo Eles até falam uma frase interessante lá no site deles Que é que se a gente usa escova de dente Pra poder higienizar corretamente os nossos dentes Por que que a gente acha que os dedos São suficientes pra higienizar o couro cabeludo? E não é, gente A gente precisa fazer a higienização correta do couro cabeludo, né? Pra poder evitar problemas como caspa, coceira O excesso de oleosidade Aquele sepo que naturalmente cria, né? Aquela camada no couro cabeludo Então na hora que você estiver aplicando o shampoo no seu cabelo, tá? O shampoo no couro cabeludo E você vai pegar a sua escova e fazer esses movimentos aqui, ó Circulares, pequenos, tá? Pra não poder dar muito nó nos fios Então você vai fazendo essa massagem Pra ajudar a higienizar o couro cabeludo, tá? Eu achei muito legal essa escovinha aqui Que é bem coloridinha, né? Eles têm outras cores lá bem legais também E ela ainda tem essa alcinha Que ajuda a gente na hora, né? Que a gente for massagear os fios E a escovinha, tá? Eu vi lá no site deles Que ela tá à venda por R$129,90 E outro produto que veio na minha caixinha esse mês Foi esse gel virtuoso De manga, tá? Da marca A Saboeira É uma bisnaga aqui de 120 gramas Que promete hidratar a sua pele E trazer o perfume radiante da manga Pra sua rotina de cuidados, né? Ele traz uma hidratação express sequinha Ideal para aqueles dias de calor Pois seca rapidamente na pele Segurando a água e promovendo hidratação Então é legal porque é um hidratante aí Principalmente nos dias de calor Quando a gente vai passar o hidratante Não quer ficar aquela coisa meio melecada na pele, né? Ele é um gelzinho Deixa eu passar aqui, ó Pra poder mostrar pra vocês Olha só É um gelzinho Que eu percebi que ele seca bem rapidinho mesmo na pele, né? Então aplica, dá aquela sensação meio de refrescância Aquela coisa gostosinha de aplicar, né? E ele tem um cheirinho realmente de manga aqui Bem gostosinho, gente Inclusive eu vi aqui na composição, né? Que ele leva extrato de manga na composição E essa embalagem aqui da A Saboeira, tá? Ela tá custando R$72,00 Lá no site da marca E outro produto que eu recebi Foi esse creme facial aqui, ó Da Biotec É uma bisnaga de 60 gramas, né? Que conta com colágeno vegetal na composição Ele é sem corante, sem parabéns É um produto vegano E também não testado em animais, tá? Eles dizem aqui que esse creme facial Traz hidratação à pele do rosto Pode ser usado pela manhã e à noite No rosto e no pescoço Então basicamente é um creme facial, né? Com a adição do colágeno vegetal, né? Que ajuda a hidratar a pele do rosto Deixa eu aproveitar pra mostrar A textura dele também, ó Desse cremezinho Olha só Ele também é bem levinho, né? Deixa uma sensação meio de Aveludado quando você tá aplicando na pele, né? E esse produto aqui tá Lá no site da marca Que eu vi que ele tá à venda, ó Por R$59,90 E também veio, ó Um pacotinho de cristais de quartzo Da marca Tom de Pele Esse pacotinho aqui, ó Ele vem com 60 gramas de cristais de quartzo Aqui atrás, ó Ele é meio transparente Dá até pra ver como ele é, ó Isso aqui são os cristais de quartzo Bem trituradinhos, né? Numa gramatura, assim Adequada, né? Uma gramatura ideal Pra você aplicar no seu rosto E pra que servem os cristais de quartzo? Gente, eles ajudam principalmente, né? A fazer a esfoliação, né? Na hora que a gente vai higienizar o rosto Esfoliar ele Principalmente quando você Antes de você fazer um tratamento Vai aplicar uma máscara facial Por exemplo, é legal você fazer uma esfoliação Assim no rosto Antes pra preparar ele, né? Pra esse tratamento E ele é considerado um esfoliante biodegradável, né? Vocês sabem, assim, que há um tempo atrás, né? Teve, inclusive, uma lei proibindo, né? Esfoliantes sintéticos, né? Porque eles poluem o mar, né? Poluem a água Fora que eles levam muito tempo pra se degradar Então os cristais de quartzo Eles são uma opção de esfoliante biodegradável, tá? Que não agride a natureza Então ele serve tanto pro rosto Quanto pro corpo E ele diz aqui, ó Pode ser adicionado em cremes Ou sabonetes líquidos Na quantidade desejada, tá? Dosando a intensidade da esfoliação Conforme você prefira Então se você quer fazer uma esfoliação Bem levezinha É só colocar um pouquinho Na hora que você vai colocar o sabonete líquido Na sua mão Você aplica só um pouquinho E faz a esfoliação Se você quiser uma esfoliação Com bem mais intensidade Pro corpo, por exemplo Tá esfoliando alguma parte do seu corpo Você vai lá Coloca um pouquinho mais de cristais de quartzo, né? Num creme E faz essa esfoliação Então é bem legal Porque 60 gramas Tem uma quantidade aqui Bem razoável Pra durar várias e várias E várias aplicações E esse pacotinho aqui, tá? Da Tom de Pele Ele tá custando 13,60 lá no site da marca Então somando todos esses produtinhos aqui, né? Que vieram nessa caixinha desse mês Que é a edição Jardim do Amor, né? Eu recebi um total de 5 produtos aqui na minha caixinha, tá? Que deram um total esse mês de 395 reais E eu gostei bastante dos produtos, né? Foram duas caixinhas muito boas aí Nos dois últimos meses de Glambox, né? E já sabe, né? Se você ainda não é assinante da Glambox Ou quer renovar a sua assinatura Eu vou deixar aqui na tela, tá? Que é o cupom da Eglance Esse cupom ele tá dando até 100 reais de desconto Mais brinde está na assinatura anual Além de também funcionar lá na loja da Glambox, tá? Dando 5% de desconto adicionais na sua compra Então se você curtiu esse vídeo Não deixe de dar aquele joinha bacana aí embaixo Se inscreve aqui no canal também Pra acompanhar os próximos vídeos E me acompanhe também lá no Instagram Que eu vou deixar aqui na tela, tá? Que é o arroba da Yenne Calmon E um beijo e até o próximo vídeo E aí E aí Tchau.